O Rio Grande do Sul quer ser porta de entrada para investimentos europeus. Parcerias público-privadas, concessões e investimentos foram a pauta da reunião de trabalho no Palácio Piratini nesta quinta-feira entre a delegação da União Europeia e o Governo do Estado. Dois terços do investimento estrangeiro direto no Brasil vem da União Europeia. E vai para diferentes partes do país, mas vai sobretudo para a área de São Paulo, também o Rio, algumas outras partes. Vem para o Rio Grande do Sul, mas pode vir muito mais. E nós estamos agora num momento prévio àquilo que eu acredito que virá a ser um grande aumento do investimento direto europeu no Brasil e na região do Mercosul, porque estamos finalizando um acordo comercial União Europeia-Mercosul. Produto Interno Bruto, População, Economia e Infraestrutura de Portos, Ferrovias, Estradas e Aeroportos foram detalhados aos embaixadores e cónsulos gerais da Bélgica, Romênia, Alemanha, Espanha, Itália, Portugal e Croácia. Todos eles conhecem o papel estratégico ocupado geograficamente pelo Rio Grande do Sul no Mercosul e se tende a trabalhar e avançar para que estas relações bilaterais possam avançar. E para nós do Rio Grande do Sul significa uma oportunidade de atrair mais investimentos e também colocarmos nossos produtos no mundo europeu. Música